Oi gente, tudo bem? Então, no vídeo de hoje eu vou cantar a música de John Lennon, que foi membro dos Beatles e um excelente compositor. Ele escreveu uma música chamada Imagine, que fala sobre o mundo melhor, sobre o mundo de paz. E mesmo sendo uma música que foi criada e cantada nos anos 70, ela faz muito sentido com os dias de hoje. Então, por isso, no vídeo de hoje eu vou cantar a música Imagine, de John Lennon. Espero que vocês gostem. If you try, know how below us, above us on the sky Imagine all the people, living for today Imagine there's no countries That isn't hard to do Now, thank you all die for And only you don't too Imagine all the people, living life in peace You may say I'm a dreamer But I'm not the only one But I'm not the only one Oh, someday you'll join us And the world matters one Imagine all the people, living life in peace People sharing all the world You who may say I'm a dreamer But I'm not the only one I hope some day you'll join us And oh, I'm just one